Pronto, agora o som não é, ó, atenção, eu primeiro Sol, sol, fami, sol, sol, fami Vocês, sol, sol, fami, sol, sol, fami Parou? Parou, próximo Sol, sol, fami, é Agora, terceira parte Vé, mi, fá, ré, mi, fá, ré, mi, fá Parou? 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 Fá, ré, mi, fá Parou? Parou no fá, parou no fá Atenção, a última parte Sol, lá, sol, fami, é, dó Sol, lá, sol, fami, é, dó Vamos tentar tudo One, two, three, four Sol, sol, fami, sol, sol, fami Sol, lá, sol, fami, é Ré, mi, fá, ré, mi, fá, ré, mi, fá Sol, lá, sol, fami, é, dó Palmas, palmas Cô, rose, Prison ей, fá, ré, mi, fá, mi, fá Fel, fá, mi, fáis